Oi ela aí, a de mãe de dois, a mulher que só compra delícias, esqueceu do Bombril, né, faz parte também das compras do mesmo Bombrilzinho, mas sobrou bis, sobrou creme de leite, essas coisas assim, tudo que muito nutritivo, meu Deus, nutrição pura, eu sei que tu não gosta de alface, tudo bem, não coma, mas ensina os filhos a comer, não seja egoísta, quer ter uma saúde ruim, tenha sozinha, não faça os filhos se alimentarem só de porcaria para ter problemas de saúde, tenha você sozinha os teus problemas, não leve as crianças junto no mesmo costume, foi muita compra, gente, muita compra do tal dos, é chito, sei lá o que é aquilo que ela tanto compra, tanto salgadinho, tanto todinho, tanta porcariazinha, e daí a parte das bananas foi a melhor de todas, mas isso eu vou contar daqui um pouquinho, aquelas compras tudo, atirada no chão, aquele chão sujo, que meu Deus, gente ali era alimento, a gente não joga alimento no chão, e as bananinhas? Bananinha, ela compra pouca porque apodrece, apodrece porque tu não oferece para os filhos comer, criatura, troca, em vez de dar um pacote de salgadinho, dá uma banana, mas não, agora tá querendo ficar unhuda também lá no Instagram, né? Cresce as unhas para te ver o pessoal da resenha como é que funciona, em vez de crescer unha, passa as unhas na porta geladeira para tirar um pouco do cascão, não estou falando nada do que não vejo, só do que vejo, então se liga, mulher, se liga, vai querer comprar ecreica agora com inscrito e com o povo da resenha, vai limpar essa geladeira que tu ganha mais, mulher, não vou falar da tua zunha dos pés porque não me diz respeito, haha